Música A Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais realizou essa semana uma audiência pública para debater o aumento salarial do funcionalismo público e as políticas remuneratórias do Estado. Depois do governo anunciar um reajuste de 0% para o ano de 2013, as categorias anunciaram a possibilidade de uma greve geral em Minas Gerais. O presidente do CINFAS foi convidado para participar da mesa de debate, representando os servidores da administração tributária. Assim como na primeira data básica histórica, porque reflete uma conquista de todos os servidores públicos, a lei de política remuneratória foi dada também 0%. E novamente este ano, na data base de outubro, outra vez 0%. E nada acontece pelo segundo ano consecutivo. E a perspectiva, se não for a eleição, somente em ano de eleição é que teremos um reajuste geral. Ou seja, só teremos de 4 em 4 anos um reajuste. Então, diante disso, só nos restou procurar a ajuda da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, do presidente da casa, porque essa é uma casa do povo. E diante da dureza do governo em não admitir nenhum tipo de negociação, disse é zero e pronto, acabou, não tem mais conversa. Diante disso, todos os sindicatos, todas as categorias, todos os servidores estão procurando a Assembleia Legislativa para tentar que ela intervenha, que os deputados cumprem o seu papel de fiscalizar o Poder Executivo e que consigam abrir negociações com o Poder Executivo, com o governo de Estado, para que não seja essa vergonha de 0%, que realmente nós possamos ter, pelo menos, a inflação, que é de 6,8%, pelo menos que seja recuperado, na nossa data base, o reajuste da inflação do período. E isso é o mínimo, considerando que o ano passado foi reajuste zero. Pela primeira vez, depois de anos e anos de lutas, da conquista da lei de política remuneratória, enfim, nós tenhamos o primeiro reajuste geral da data base e que o servidor possa comemorar a consolidação dessa lei de política remuneratória, dessa grande conquista dos servidores. E também fazer justiça. O princípio da isonomia está sendo afrontado nessa situação. Esses aumentos específicos, eles são concedidos às categorias que estão mais organizadas, mais mobilizadas. E milhares de servidores que não têm ainda a mobilização necessária ou tão forte, ficam sem reajuste nenhum, porque dependem desse reajuste geral, dessa conquista da lei de política remuneratória, e ela não está sendo cumprida. Ou seja, mais uma vez, não só na Secretaria de Fazenda a lei não está sendo cumprida, como no Estado inteiro, especificamente a lei de política remuneratória, mais um ano em que ela não é cumprida. Daí a nossa revolta. E estamos ao lado de cada servidor público do Estado de Muitas Gerais, porque temos a plena convicção de que é direito nosso o reajuste geral de uma data base histórica, de uma conquista histórica dos próprios servidores. Pede a cada deputado estadual, ao presidente da Assembleia Legislativa, que interceda, que intermedie, no sentido de reabrir negociações com o Estado, e que o Estado reveja essa posição de dar 0%, que é uma afronta aos servidores públicos do Estado de Muitas Gerais.